Hoje tu vai aprender a como escutar a sua mensagem de voz antes de enviá-lo para qualquer contato Antes de mais nada, peço para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser notificado dos próximos tutoriais e compartilhar o vídeo, muito simples. Então primeiro você vai ter que clicar aqui onde vocês estão vendo e vão ter que clicar no áudio, feito isso vai ter que escolher uma ação, no caso a última opção, a de gravar com o WhatsApp. O áudio é feito da seguinte forma, tu simplesmente vai ter que clicar em gravar ou iniciar dependendo do idioma do seu celular e a gravação irá iniciar sem mantê-lo pressionado. Vejamos Olá amigo, tudo bem com você? Sim Olá amigo, tudo bem com você? Então vou enviar o áudio Vou dar um play. Então esse foi mais um vídeo tutorial. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e compartilhar o vídeo. Até a próxima. Tchau 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 Tchau